Bom dia, meus amigos do YouTube, saudades de vocês, mas estou aqui de volta, a nossa varanda está uma bagunça, olha, porque a gente, né, vocês viram no outro vídeo, a gente tirou aquilo ali, mas o rapaz ainda não veio buscar, e aqui está a janela que a gente vai colocar lá na cozinha, eu lembro que eu falei da transformação que a gente vai fazer naquela parede, então a gente vai trocar a janela, só que aqui é tudo azul, né, as janelas são azuis, é, com a parede branca, mas a gente vai mudar tudo, então a gente vai começar pintando as janelas, como a gente vai mudar essa janela da cozinha, então a gente já vai começar a pintar ela de branco, tá, já para fazer essa mudança que a gente está querendo, né, as outras janelas a gente vai pintando aos poucos depois, tá bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pintar a janela que a gente vai botar na cozinha, tá, então olha só, vou mostrar para vocês a tinta, tá, vou mostrar para vocês aqui a tinta, então não reparei aqui a bagunça que a gente está aqui por causa dessas mudanças, né, que vocês já estão sabendo, tá aqui, ó, a tinta está aqui, tá vendo, tá aqui, ó, já misturei, já fiz a mistura aqui, ela já está pronta para passar na grade, tá, é uma tinta esmalte à base de água e a marca dela é essa aqui, olha, eu vou confessar a vocês que eu não conhecia, tá vendo, sutil, ó, foi meu pai que comprou, tá bom, então é essa que eu vou colocar ali na janela hoje, tá bom, vou começar aqui, a gente ainda está com as coisas aqui meio fora do lugar, mas aos pouquinhos a gente vai organizando, né, aqui está o papelão lá do armário, né, que vocês viram, e o outro, as outras peças que vieram com defeito, porque o armário da cozinha, a primeira vez que chegou, quando foi montar, estava com defeito, veio a peça com defeito, então a gente teve que fazer a troca, mas o armário já está tudo resolvido, só falta eles virem buscar essas peças aqui, então me acompanhem aqui, não se esqueçam de curtir, de compartilhar os nossos vídeos e principalmente se inscrevam no canal para vocês verem aqui as nossas mudanças, as evoluções, né, e quem sabe aí algumas dicas para as pessoas também fazerem em casa, tá? Beijão, vem comigo. Aqui, gente, essa vassourinha aqui não está melhor que o plano. É muito pelo de cachorro e terra, como eu falei para vocês. Vamos nós, vamos começar aqui. Como eu disse para vocês, vou procurar pintar o lugar onde coloco os vídeos, a gente tem que conseguir pintar depois. Tchau. Tá tomando banho aí, rapaz? Aqui, gente, tô eu pintando coisa aqui, tá o passarinho ali tomando banho, olha, na piscina. Olha que lindo, gente. Aí, gente, então pintei a primeira de mão, aqui eu não tô me preocupando em pintar agora, né? Eu vou pintar também, mas porque não vai impactar no vidro. O rapaz vem botar o vidro amanhã, eu tô me preocupando em pintar as partes do... Por isso que eu tô pintando desse lado, o outro lado eu posso pintar até quando ela estiver no lugar, tá? Então vamos esperar secar, tá? Eu vou almoçar e depois do almoço eu volto aqui pra passar mais uma de mão. Me acompanhem, gente, pra ver se vai dar certo, se vai ficar bonita. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa cozinha renovada, né? Vocês já viram aí nos outros vídeos. E hoje o que eu vou fazer pra vocês? Concluir, né, aquela pintura ali da janela. Na verdade, vocês já viram que eu comecei a pintar ela antes de botar no lugar. Comecei a pintar a parte de fora, né? Pra poder facilitar, porque lá fora ia ter mais trabalho pra pintar depois. Então eu já tinha passado uma camada de tinta lá, mas... Vocês até viram a tinta lá que eu mostrei pra vocês. Mas eu confesso que eu não gostei da tinta, tá? A tinta é muito rala, demora muito pra pintar, não consegue fazer um efeito legal e... Meu pai acabou comprando outra tinta. Comprou agora uma tinta da Coral, tá? Branca. Então, eu vou usar essa tinta da Coral aqui na parte de dentro. A gente vai pintar primeiro as janelas por dentro, pra depois a gente pintar por fora. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curtam, compartilhem, divulguem aí, tá bom? Nosso dia a dia e as nossas novidades aqui. Olha como ficou bonita aquela janela, aquela parede. Ficou bonita, né, gente? Lá em cima tem que dar uma limpezinha que tá um pouco suja de rejunte ainda. A gente depois vai limpar. E tem que dar um retoque naquela parede lá também que sujou um pouquinho de cimento, né? Mas eu não vou fazer hoje não. Vou deixar pro outro dia, tá? Vocês vão acompanhando aí que vocês vão ver aos poucos, tá? Não repara aí a bagunça da cozinha que a gente acabou de almoçar. A gente nem arrumou a cozinha ainda. Mamãe não arrumou nada, não fez nada. Ela ainda tá lá almoçando. Mas então a gente vai fazendo as coisas assim mesmo, tá? Vamos mostrando o nosso dia a dia normal, tá bom? Vem comigo. 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 Bom dia, gente. Gente, estamos aqui outro dia, no dia seguinte, né? Da pintura da janela. Aqui, ó. Ó. Olha como é que ela tá. Tá vendo? Agora tem que passar a segunda de mão nela, nessa parte de dentro. Depois a gente pinta a parte de fora. Mas o mais importante, por enquanto, é arrumar aqui a parte de dentro, né? Pra gente ficar com a cozinha aqui organizada do jeito que a gente quer, tá? Então acompanhem comigo pra ver se vai dar certo essa pintura, ver se vai ficar bonita, se vai realçar um pouco mais, porque eu acho que a branca vai realçar mais nessa parede aqui do que a azul. Vem comigo. Vem comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Curtam, compartilhem, tá bom? E fiquem comigo aí. Ótimo dia pra vocês! Aí, gente, passei a segunda, tá vendo? Mas ainda tá manchada, tem que passar mais uma terceira, ó. A gente tem que esperar secar e ainda passar uma terceira pra tirar essas manchinhas. Tá vendo? Ó. É isso aí. Então me acompanha aqui até o final pra ver se a janela vai ficar legal, gente. se vai realçar do jeito que a gente espera, tá? Fiquem aqui comigo. Olha que bonito! Aí, gente, tá escutando aí a dona da casa falando? Ela gostou da janela, ó. Muito bonita! Amei! Quer dizer, a janela, a parede, tudo junto, né, no caso? Tudo, é. Muito bonita! A janela com a parede, aí o armário do ovo. Gente, deu uma boa renovada na cozinha aqui, né? Parece outra cozinha, ó. É. Parece outra cozinha. Apenas se pudesse fazer isso com a dona da casa também. Renovar, né? Pô! Vamos lá naquele Dr. Rei e vamos fazer uma renovação. É. Nós duas. O que vocês acham, gente? Bota aí a opinião de vocês aí. O que vocês acham da renovação? É. Tá bom pra... Eu acho que nem o cirurgião plástico dá jeito. Não, Dr. Rei. Vamos confiar no Dr. Rei, né? Então, vocês precisam aí se inscrever no canal, seguir pra gente poder ganhar seguidores. Pra fazer a prática do Dr. Rei. Minha e dela, tá, gente? Vamos fazer. Com o like de cada um. Isso aí. Isso aí. Contando com a inscrição. É importante se inscrever pra ajudar o canal a crescer, né? Isso aí. E atinar o sininho, porque o sininho também é importante pra que vocês possam receber as notificações. Ok? Isso aí, gente. Não se esqueçam. Beijinho. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa transformação. Eu falei que ia acontecer, né? Naquela parede ali. E ela ficou aí, ó. Totalmente renovada. A janela agora pintadinha de branco. Outra coisa, né? Agora a gente vai pintar todas as outras janelas e vocês vão acompanhando aí no nosso canal aí as nossas transformações. Ó, tá até bonita. É, vai demorar um pouquinho, né? Porque tem outras coisas pra fazer. A janela pintada de azul. Isso. E você colocar o branco em cima. Demora pra pegar isso aí. Eu passei três vezes. Tinto ali. Pra que ela pegue legal. E tem uns cantinhos ali que depois a gente ainda vai retocando uns fogos. Mas assim já tá bom, né? A única coisa que eu preciso mudar aqui agora é o piso, mas isso aí ainda vai demorar um pouquinho, tá? Porque ela quer uma coisa, eu quero outra. Então a gente ainda vai chegar num consenso aí, tá? Eu quero menos bagunça, menos sujeira. E vocês sabem que eu gosto de fazer barulho, sujeira, quebrar tudo, eu gosto, né? Então tá, gente. Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.